E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo, a gente vai gravar mais um vídeo pesado aí pro canal Estamos saindo meia noite aqui de casa, a gente vai ali pôr um álcool ali, vamos testar a nova posição aí, o novo suporte de câmera Vamos ver como que fica né, vamos lá pôr um álcool no Voyage, que merece também né véi E é isso aí mano, desse jeito, vamos estralando, vamos ver se o dinheirinho tá aqui né véi, pra pôr uns dezão de lei Cadê o dinheiro? Tá aqui, certinho, e vamos lá pôr um álcool então no Voyage, desse jeito véi Nova câmera aí, novo suporte, compramos aí o novo suportão, pesado, não sei se vai ficar ruído no suporte, se vai dar ruído, não sei como vai ficar, mas vambora aí A menina, você viu véi, vira com tudo, com o carro mano, saindo da garagem véi, vem de frente comigo tio, desse jeito mano, tô com pressa, ó o civicão, chave Vamos lá véi, vamos lá véi, do postinho, vou colocar uma gasosa E o Voyage ainda tá andando agora, fizemos toda a parte elétrica do Voyage, tá a chave do bagulho e desse jeito mano, esse Voyage aqui é motivação mano Ó, tá uma reladinha no carro, tá o pódio Vamos assim véi, desse jeito, não lembro se eu fechei o capô do carro, vamos parar ali na frente ali pra fechar, eu acho que eu não fechei Vamos parar ali na frente pra gente fechar, rapidez galera, vou ali fechar o capô do carro, só um momento aí, ficou aberto tio Voltamos véi, tava fechado, pensamos que tava aberto véi, pensou perder o capô de novo? Voyageiro agora tá batendo, tá pegando tio Vamos desse jeito véi Ó o barulhão O barulhão já começa desse jeito Voyageiro aqui é vida tio, Voyageiro estrada mesmo Nossa, uma emoção véi, gastei um dinheirão nele, mas tá filé agora, tá ligado? Ó a felicidade mesmo tio, filhaço meu véi Voyageiro mano, faz tempo que eu não piloto esse Voyage mano Vivia só empurrando, eu que diria, ele que não tava nem mim parece véi, sempre eu tava empurrando ele Cê é louco tio, coleta de G5 caindo tudo tio Vamos desse jeito Eu não sei como tá ficando a câmera à noite aí Voyageiro já com barulhão lá fora, estralando na bagaça Vamos ali no postinho né, pra ser seu Voyageiro E testar né velho, que a gente trocamos tudo no Voyage mas a gente não testou Desse jeito Voyageiro tá andando véi O bagulho tá chave Como ali no postinho ali dá uma abastecida No Voyageiro Tá andando demais véi Agora ficou forte pra caramba Ó o barulhão Barulhão Que beleza gente Bom Luz dezão De lei no carro Luz dezão de lei no carro Luz dezão deólio Boa dois de cara dezão de alvo pra mim Luz dezão de alvo pra mim Colocamos uma alquinha aqui, galera. Vamos embora agora. O batendo tá pegando desse jeito, velho. Do jeito que eu sonhei. Igual a música do Hungria. Sonhei há muito tempo isso aqui, né, neguinho? Tipo essa parte da música do Hungria, tá ligado? Valeu, mano. É tipo aquela parte da música da Hungria, velho. Sonhei há muito tempo isso aqui, né, neguinho? Cê lembra a noite no tapetinho da sala? Vamos lá. Desse jeito, tio. Vamos estralando de Voyageira. Mais um carro vlog pesado. Começamos a abastecer, velho, Voyageira. Testando aqui. O Voyageira tá andando aí pra caramba. Amanhã a gente vai trampar com ele, velho. Tomara que não dê problema de novo, tio. Cê é louco. Vamos passar ali na frente da oficina dos Turbão. Passar perto da oficina dos Turbeira, Lítio. Só os Turbão louco. Voyageira tá andando pra caramba agora, galera. O bagulho tá estralando mesmo. O bagulho tá estralando mesmo. Estrala, tio. Churrasquinho pra todo lado, velho. Bate aquela fome. Só os tiozão fazendo churrasquinho pesado. Nessa crise tem que se virar do jeito que pode, né, velho? Vamos ali em cima. Galera, e aí o consumo da gasolina aí, velho? Eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando do preço da gasolina, do combustível no Brasil, velho. Vou fazer um vlog aí pesado com isso aí, mano. Quebra o Bauru que tá caro pra caramba, velho. A gasolina tá chegando a R$4,14, cara. R$4,14, mano. Nunca chegou nesse preço antes, tá ligado? Tá vindo um carro embaixo aí atrás, mano. Raspando tudo, tá ligado? Não sei que carro que é, mas o bagulho tá chave. Só tô vendo o bagulho me raspando aí atrás. Nessa, moleque. Bauruzão é assim, velho. Dia a dia, só as naves na rua. Estralando na bagaça, tá ligado? E a gente vai dar uma volta por ali. Depois a gente... Ó, tem outro Voyager aqui na frente, velho. Igual o meu, velho. Igual o meu, tio. Estrala também, velho. Voyageira. Ah, é uma BMW, mano. Tá aí atrás, rebaixada, tio. Pensa no bagulho chave. Pensa no bagulho chave, galera. Eu não sei como tá ficando aí a... A claridade dos vídeos. Não sei se eu deixo acesa a luzinha ou deixo apagada. Não sei, velho. Não sei como tá a qualidade aí pra vocês. Mas tá bom, vamos que vamos. Tomara que fique bom a gravação. BMW invocada aí atrás, velho. Será que a gente chama ela pro pega? Será que dá, velho? Vai virar aqui atrás? Ah, não virou junto comigo, mano. Desceu. Senão eu ia chamar ela pro pega aqui, hein, tio. Vamos até ali, vamos voltar. Fiquei desse jeito. Só pra testar o Voyageira. Não sei como que tá ficando a posição aí da câmera pra vocês. Mas a gente tá bagaçando nos vídeos mesmo. Ali na frente a gente vai voltar pra trás. Vai voltar embora já. Segura aí que a buraqueira total, galera. Segura aí. Segura aí que a buraqueira tá pesada aqui. Fazer a volta aqui. Voyageira tá forte, galera. Falar pra vocês do Imbicadeira não. Voyageira tá forte pra caramba. Mas eu fiquei daquilo na cabeça do capô abrir, mano. Tá na minha cabeça. Não sai da minha cabeça do capô abrir, velho. Fico com medo. É normal, né? Quando acontece um acidente. É a mesma coisa quando acontece um acidente com alguém. Fica na cabeça, né? Eu não ligo porque eu não ligo meu som. Meu carro não tem som. O que que acontece? Meu carro tem som sim, velho. É fortinho até. Mas eu não ligo por causa de direitos autorais, velho. Sempre que eu coloco uma música no vídeo da direitos autorais, velho. Eu não gosto de ficar colocando isso no direitos autorais no meu vídeo. Porque toma strike, né, velho. Mas vai que os caras do YouTube lá. Cancelam todos meus vídeos por causa de uma música. Então eu não coloco. Dá um pouco das buraqueiras aqui. Olha só a buraqueira pesada aqui, velho. Passar para o outro lado aqui. Já vamos editar, já vamos soltar no canal agora. Já vamos entrar lá nesse carro-vlog também no canal. Dá nada, tio. Bagassando mesmo. Bagassando mesmo. Bagassando mesmo. Bagassando mesmo. O manheira está forte, galera. Cabe de cadeira, velho. O bagulho está forte. Depois que trocou tudo as velas. Bagulho, velho. Bagulho com uma chave. Não sei se vai sair ruído nos vidros, cara. Espero que não. Estrala mesmo, quebrar molinha, todo o que fizeram agora. Galera, já vamos deixando os likes aí, vamos compartilhar os vídeos, se inscrever no canal, por beleza? Para quem não sabe, a gente fala de Bauru, estado de São Paulo. Temos um Voyage 85, reformado, modificado, com as orbitalzinhas 15. Vamos estralando, embora para casa. Espera aí, tiozão. E é isso aí, galera. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, irmã. Fui, irmã.